Ouço o teu silêncio, meu senhor, para distinguir só tua voz Ouço o meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão Eu quis me encher de prazeres, e mais vazio fiquei, meu senhor Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada a esperar Hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada a esperar Ouço o teu silêncio, meu senhor, para distinguir só tua voz Busco o meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão Eu quis me encher de prazeres, e mais vazio fiquei, meu senhor